É engraçado que você vê, parece que alguém passou aqui e pintou, mas sim, essa é a verdadeira pintura. Muito bonito. Verdade, você falou uma coisa muito engraçada. Olhando assim, parece a coroa de Cristo, de espinho. A coroa aqui. Vamos lá. Bora. Coroa de espinho, parece uma coroa de espinho. Eu ouvi falar do pé de murici. Pé de murici. É, e até o ditado popular. Pé de murici, cada um cuida de si. Olha, eu... Tá vendo o fruto? Esse é o murici. Saborzinho azedo e amargo, muito gostoso. É? Já conheço. Não, não conhecia. Já veio você com as pegadinhas. Não é passageiro não, tá? É humorista. Eu ia falar que era um palhaço, mas não é não, é verdadeiro humorista. Todo palhaço é humorista. Tá, você come e depois faz o que isso aqui? Pé de murici, gente. É bonito. É. E tem uma mágica que hoje eu vou... Hoje a gente vai fazer um videozinho, viu? Tem uma mágica também. Eu nem vou falar qual é a mágica. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha que lindo. No meio dessas rochas. Mais uma coroa de frado. Tem bastante aqui, né? Olha a onça. Paz do céu. Aqui o cara quer vir conhecer mesmo de verdade, mas ainda tem que ter pelo menos uns dois dias para andar. Oi, e essa fruta pode comer? Pode ser. Murici? Tá o quê? Tá pruma para fazer, para dar aí. Ah, pruma. Sela para animais. Para fazer sela de animais. Para fazer sela de animais. É bem macia, né? Olha que linda. Exatamente. Aqui é a pruma. Ela tem espinho? Não. É pouco. Mas é um natural que não machuca, né? Que tira. É. Bota no depósito para ficar macio a sela. Sela do animal. Do animal. Os vaqueiros conhecem bem isso aí, né? Com certeza. Conhecem bem. Vamos levar o depósito. Bora, vamos levar. Olha as flores aqui, que natureza. Paz, eu gostei do murici. É um pouco amargo. É, um pouco amargo e azedo. Olha que flor linda. É um pouco bem diferente. Cadê? Cadê? Será que não dá para eu te tirar foto? Está demorando muito. Vai ficar registrada aqui também. Olha a coisa linda. Linda. As flores são maravilhosas. São bonitas. Bonitas, bonitas. Vamos lá mais aqui. Bora. O bonitinho daquele. Você tem ideia de quantos metros tem aqui? Isso deve ter uns... 40, 50, não? Ah, tem mais. Tem mais. Tem mais de 50. Eu creio que tem mais de 50 metros. É muito alto, gente. É muito alto essas rochas. É muito alto. Gigante. Isso é gigante pela própria natureza, viu? Vamos até mais um pouco. É, se a gente for dar sequência, nós vamos ficar o resto do dia andando. Aqui dá uma foto ali também, ó. Tá. Por longe da pedra. Coroa de frade. Coroa de frade não. É cactus. Lembrou o nome da... Lembrou o nome da flecha? Quando o outro remate está juntando, é o mesmo. Então, tá certo. Isso é pé de quê? Caju? Não, eu pensei que era caju. Não é caju, né? Parece, mas não é. Ela tem uma flor... É, tem um... O fruto dela é diferente, ó. Está diferente, ela não é caju. O fruto dela é diferente. Parece caju. Isso aqui está seco. Então, tem um fruto dela aqui, ó. Não é jatobar? Não, também. Não é jatobar. Olha o fruto dela aqui, ó. Ah, não. Secou também. Parece pé de caju. Olha que vista. Ah, pra ter ideia, olha a altura, gente. Isso aqui, olha. Ó, ó. Ó. Olha. É muito alto, muito alto. Compartilha com os amigos, com os colegas. Gostaria que esse vídeo chegasse o máximo de gente possível. Para mostrar para o mundo que... Para mostrar para o mundo que... Garganta. Garganta. Tu lembra o que a mulher falou do arroz? É. Deixa eu ver o que o mulher do cara falou. Como é que é? Tu lembra o que o cara falou. Só lá, rapaz. Olha o arroz. Olha a moça. Brinca com coisa séria. Quase que eu largo o celular e saio correndo, viu? Essa foi boa, viu? Tem umas brechas de pedra ali. Mas pode ter que ter onça mesmo, né? É, fica brincando, viu? Um negócio sério aí você não corre. Sobe no pau aí, vai. Com medo da onça. Sobe no pau aí, com medo da onça. Rapaz, deixa a onça aqui. Deixa a onça aí quieta. Rapaz, tem uma furna aí, né? Rapaz, eu não conheço muito. Ela está parecendo com o pé de... Barriguda. Barriguda? Sabe o que é a pé de barriguda? Não. O funderejo é um lugar de viado. Ah, é? É. Tem uma furna. É uma lenda que o... É. O advogado foi acusar o... O colega de você... É um comedor de flor de barriguda. Ele conseguiu descobrir uma confusão. Descobriu que era fruta que viado comeu. De flor de barriguda. Foi de confusão. Mas o viado, gente. Olha, o viado é um animal, tá? É o viadinho. Para, pelo amor de Deus. Rapaz, estou falando besteira. Não, é uma árvore... Que é um... Chamado barriguda. Para fazer que o formado dela é diferente. É bonito, né? Olha que bonito essa árvore. Parece... Rapaz, olha. É bem desenhada, viu? Bem desenhada. É a natureza. É a natureza. Eu quero ver o homem desenhar desse jeito numa árvore. E ela permanecer. Tem alguns macros, alguma... Tem? É. Tem. Tem alguns animais que dormem aqui nesse buraco. Né? Eu já pensava que era osso. Rapaz, quase faz eu soltar o celular e sair correndo, rapaz. Tá filmado? Tá filmado. Tá filmado. É, já tem muito mato, né? Muito mato. Muito mato. Muito bonito. Olha a história de já ter visto a onça aí, né? Olha a história da onça. O cara quase sai correndo daqui. Meu amigo. Zé Pacheco. Rapaz, aqui é que é o lugar, né? Bonito, né? Tem uma lenda em São José. Tem um senhor que já morreu. Já morreu. Ele era gago. É. O meu irmão não é gago, mas ele morreu impressionado. Certo. Ele dizia que nos três irmãos tinha uma princesa. Certo. Então ele chamava... Tem uma princesa encantada aqui nos três irmãos. É mais uma lenda. Mais uma lenda do local. Do local que ele morreu impressionado. Mas... Ele dizia. E a princesa? A princesa encantada nos três irmãos. Deixa eu vir pra aqui que o pessoal tá na cara. Princesa encantada dos três irmãos. Três irmãos. Ele acreditava. Ele acreditava que existia. Existia a princesa encantada nos três irmãos. Que hoje é Capadócia. Hoje é Capadócia. Estão mudando o nome pra Capadócia. Capadócia. Né? Mas é muito bonito. Encantador mesmo. É. É encantador. É algo assim que... É de arrepiar mesmo. É rupiar como fala nosso palavreado, né? O Alberto, quando chegar aqui, ele vai dizer muitas emoções, bicho. Muitas emoções. Olha. Olha que coisa. Se ele não chegar aqui, ele vai pra outro e vai dizer quem eu vou chamar, quem eu vou chamar. Ha, 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 ha. E aí, aí... Aí... Aí, aí... fala assim carimba que é sucesso Brasil é rapaz é muito lindo eu gostaria de poder ficar o dia inteiro também filmando mostrando mas você que é curioso tem condições olha nem que você tiver condições venha venha conhecer se preparem traga sua barraquinha se ainda não tiver porque assim o lugar ainda não tem aquela a estrutura para turismo mas tem um acolhimento maravilhoso o pessoal daqui é muito acolhedor e você tem onde montar sua barraca lá na entrada já no portal e conhecer e ficar apreciando tá tirando retrato segura aqui para nós finalizar só para nós tira o Murici rapaz gostei do Murici é outra Murici aí é Murici Murici é uma plantinha olha o tamanhozinho no centro de Murici cada qual cuida de si cada qual cuida de si viu a frutinha do Murici para gente fechar com chave de ouro a nossa gravação simples eu quero continuar gravando simples eu não quero esse negócio de muita frescura não porque todo mundo faz eu quero mostrar os visitantes que do outro lado ainda também de São José do Piauí você vem pelo povoado Baxio certo aí passa por uma volta antes da volta você desce e chega no Caldeirão da Luz certo no Caldeirão da Luz vai ter desse lado tem uma casa tem um colégio que está abandonado aí você entra e vai ter inscrições rupestres vai ter o que tem o formato do Piauí eu vou postar depois a foto legal tem o formato do Piauí bacana São José do Piauí tem essa relíquia também e para quem vem de Picos de Picos para cá ele vem e chega na na localidade Pedra Furada Pedra Furada aí segue no sentido de São José é na segunda quebra bola a direita tem a entrada para a localidade Imbiriba Imbiriba entrou para Imbiriba já é o caminho certo caminho certo pronto deixa deixa chega na Imbiriba já vem aí na primeira porteira à esquerda você já vem legal só segura aqui para mim mais uma vez aparecer aqui com os com os carocinhos como é que é Muricy 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 é um deputado Muricy Ramalho era um jornalista Muricy tem uma história Muricy Pessoal só para finalizar eu quero pedir mais uma vez para vocês compartilhe o máximo possível se inscreva deixa o joinha clica o sininho para vocês receberem sempre notificações eu vou estar sempre postando algo no canal Miguel Bezerra Matuto na cidade e meu muito obrigado quero agradecer primeiro primeiro de tudo mesmo agradecer a Deus por me dar o privilégio de estar aqui hoje contando essa história e quero contar várias e várias deixe os seus comentários aí vem para cá agradecer o Zé Pacheco que me trouxe até aqui e a dona Deus Elite Pacheco também ela ficou ela disse que não ia andar não viu gente é muito longe mas ela veio logo no começo da primeira edição da primeira gravação ela está lá muito obrigado a todos vocês nunca maltrate uma pessoa quando você estiver subindo pois poderá encontrá-la quando estiver descendo carimba quer sucesso Brasil ei carimba quer sucesso Brasil ei carimba quer sucesso Brasil e eu já não mei não mei nem... não mei